Eu não sabia que a Armação dos Anjos tinha um circo tão bonito. Muito obrigado pela parte que me toca, seu palhaço, o chefe-mor desse circo, Simão o Coalho. Ah, muito prazer. Eu ainda não me apresentei, Marina. Sou o Pingo. Pulga, o palhaço anão. E eu, querida, eu sou Jezebel, a mulher deste palhaço, né? Mas eu não vou deixar você ir embora sem antes conhecer o nosso circo ou pelo menos tomar um cafezinho conosco, né? Será um grande prazer. A CIDADE NO BRASIL Sozinho, Gelote. Pra não dizer que não penso em você, olha o que eu trouxe de presente. Seu amigo, Girão. O que é? O que tá acontecendo aqui? Hein? Vocês dois vão parar com isso? Vamos, separa. Separa. Vai pra lá, Gero. Que coisa. Se não cala a boca, eu pego você pelo rabo, Girão. Vai precisar correr muito pra me pegar, seu gato idiota. Antes um gato. Um rato. Um rato horroroso. É isso que você é, Girão. Gente, gente, peraí. O que que tá acontecendo aqui? Então, Vlad, ele me transformou nisso, Natacha. É, bem feito. Quando eu virar gente de novo, eu vou te comer vivo. Eu vou te esfolar tudo. Eu vou te fazer milhares de pedacinhos, Gerald. Pobre Girão, como é que foi que isso aconteceu? Aconteceu. O Vlad me castigou e me trouxe pra cá. O Vlad? Ele esteve aqui? E mandou lembranças pra você, Natacha. O Vlad na minha casa. Ele, Natacha. Ele? Ele veio pra te transformar numa cachorra, Natacha. Engraçadinho. Não abrem, Natacha. Deve ser ele. Ele veio pra acabar com a gente. O que é isso? O Vlad não teria audácia de vir na minha casa sem ser convidado. A não ser quando eu não estou aqui. Oi, Natacha. Eu posso falar com você? E aí, Pingão. Como é que foi na festa do cachorrão? Poxa, padre. Foi por pouco. Eu avisei. E o senhor estava lá do teu lado ou não estava? Não sei se o senhor estava lá. Só sei que apareceu um cara lá dando um tiro pra tudo quanto é lado. A gente aproveitou e fugiu rapidinho. Então, esse homem era o emissário de Deus. O emissário do senhor que estava do teu lado. Sacou, brother? Falar nisso, cadê o Simão? Simão está lá, almoçando o circo pra visita. Ah, eu vou lá levar uma conversa com ele. Valeu? Valeu. É, super jurandia, você matou a pau, garoto. Matou a pau. Marina. Jurandia? Obrigado. Hoje joguei tanta coisa fora Eu vi o meu passado passar por mim Cartas e fotografias Gente que foi embora A casa fica bem melhor assim O que é? Tá me chamando de piranha por acaso, seu cafajé? Não fala assim comigo Olha os outros aí, por favor Depois, mais tarde, quando você fica sozinha comigo Eu deixo você me xingar do que você quiser, mulher Cala da noite preta Cala da noite preta Cala da noite preta Cala da noite preta VAMP VAMP